Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog Seu canal automotivo do Youtube Hoje aqui nós estamos a bordo do Honda City EX 2015 Fazer mais um carro vlog aí pra vocês Trazendo aí um pouco mais desse Carro, né Esse carro caro O pessoal brinca bastante, né Que o Honda City é realmente um carro bastante caro, né Pelo segmento dele compacto premium, né Ele não é um sedã compacto e não é um sedã médio Ele é um sedã compacto premium, né Porque ele é um pouquinho maior só, né Mas ele tem realmente um espaço considerável dentro do veículo, né Ele realmente tem Ele é bem espaçoso, né No interior dele E aí eles jogam Eles acabam criando esse Compacto premium Como se fosse criar uma subcategoria Pra elevar preço também, né Esse carro aqui chega a custar o mesmo que um Honda Civic, né Talvez um ano mais antigo, né Então eu tava no último vídeo que eu fiz noturno, né Pessoal Eu tinha feito aí Inclusive vai estar o ar aí já Quando esse aqui for Falando a respeito da Da possível compra, né De um outro carro Um carrinho mais Que que esse cara vai fazer aqui Tá dando calma, hein Não sei o que que ele vai arrumar De um outro carro, né Um carrinho mais baratinho Pra ficar com dois carros, né E eu tinha feito o vídeo aí e tal O pessoal que acho que acompanhou aí O último vídeo que eu postei o vídeo noturno aí Falando, né De um carrinho assim mais baratinho Mas baratinho mesmo Tipo, tem uns 10 mil assim Um Ninho Um Celtinha, né Você consegue achar uns carrinhos bem baratinho Mesmo é pra bater no dia a dia mesmo, né Dependendo da situação Às vezes dá pra ir até um pouquinho a mais Pra pegar um carro mais novo, né Porque às vezes fala Com 10 mil você compra um carrinho assim Mas, por exemplo, um Celtinha desse assim Mais novo Você encontra aí na casa de 14 mil Né O Celtinha já dá Daquele modelo novo assim Com a placa pra cima, né Porque tem um Celta antigamente Que a placa ainda era embaixo, né Aí depois ele subiu a placa Pra tampa Do A tampa do porta-malas Então esses são Vamos dizer, os mais novos assim Que tem aquele Volante mais bonitinho e tal O Velocínio Ou o Palio também, né Às vezes fala Ah, com 10 mil você compra um Palio Daqueles primeiro ainda, né Mas com 14 você já compra um Da geração 3, Economy, né Então, dependendo assim Da diferença Às vezes dá até pra ir um pouquinho A lenha, né Pra comprar um carrinho Mais Mais bacana Aí o pessoal vai perguntar Falar assim O Gui, por que você quer um carro Pro dia a dia Quando você trocou o Fusion Já era pra pegar o City Pra usar no dia a dia, né Mas aí que tá O X da questão É pra mim ter dois carros Principais Um pra usar mesmo Pra dia a dia E um como Principal Que daí eu teria a possibilidade De deixar o carro principal Um carro bacana, né Eu poderia estar trocando Futuramente Depois o City E um carro mais É... Que eu tenho vontade Um carrinho um pouquinho mais Vamos dizer assim Um carro mais de garagem mesmo, né Que nem eu tinha comentado No outro vídeo Você tem um Passat CC Que é um carro que eu curto pra caramba Tenho vontade de ter Né Sei lá Uma BMW 325 Né Uma 330 Carrinho um pouquinho mais assim Que você usa somente Fim de semana mesmo Né Pra curtir E... E teria a possibilidade, né De deixar um carro mesmo Pra ficar lá Pra usar pro trabalho Pra usar no dia a dia Pra rodar mesmo, né Assim Se preocupar, né Que tenha manutenção também Mais acessível, né Com... Por exemplo Você pode pegar uma manutenção Num Celta Num Palio Né Esses carros Popular Assim Você consegue utilizar No dia a dia É pra utilizar no dia a dia mesmo, né Manutenção é bem Barato Pneio é barato, né As trocas de óleo São muito baratas Então É um carro Que você não vai ter Muitos custos Assim, né E os últimos carros Que eu tava utilizando, né Pra... Pra dia a dia Eram tudo carros bacanas, né É... É carros que tipo assim Dá pra você manter no dia a dia Mas... É... O valor da... Da manutenção Por exemplo Do Fuso, né O jogo de pneu Do Fuso Roda Zaro 17, né É maior, né A troca de óleo Motor, né 2.5 Vai mais óleo Então... Tudo acaba sendo elevado, né O carro em si Se você for ver, né Ele não é um carro tão caro Pra adquirir, mas Pra manter assim Se você ficar usando muito No dia a dia Que nem eu tava utilizando também A longo prazo Você vai ver aqui Que é mais vantajoso Você ter um outro carro Pra utilizar, né No dia a dia Pelo menos eu tô Tendo essa Essa concepção agora, né De ir pro futuro Eu ter dois carros também, né Deixar um mais assim Até mesmo pra negociação Pra vender Pra trocar Seria um que basicamente Seria o fixo, né O filho único E um outro Porque eu poderia acabar Me divertindo, né Que... Poderia tá fazendo Algumas modificações E tal Sem preocupar, né Porque eu morro de vontade De ter um carro mais forte Assim, mas você fala Pô O carro bebe demais Então você não vai conseguir Ter... É... Usar esse carro No dia a dia, né Então é... O ideal é que Pra que tenha Algum carro legal Você tenha Um carro ali Que você seja Flexível na hora De utilizar, né Então é... Esse é o pensamento, né Eu vou... Tô pesquisando ainda Porque isso tudo surgiu Quando eu comprei o City É... Que eu iria colocar, né Eu ia gastar um dinheiro No City, né Eu ia... Eu fiz até o vídeo falando Das coisas que eu mexeria No... Colocaria no City Que seria o banco de couro E a central multimídia, né Só que só nessa brincadeira Ia morrer um 5.500 Aí... Eu consegui vender o jogo de rodas Que eu tinha lá, né O jogo de rodar 20 Então já tem um dinheirinho Lá parado, né Aí... Final do ano agora Vendo essa terceira Tô com o dinheirinho Do Google lá Pra liberar Aí dá pra juntar Uma grana aí e tal Até o começo do ano, né Dá pra dar uma segurada Na... Nas contas aí E... Tô estudando, né Em comprar um carrinho Então tô pedindo A sugestão pro pessoal Né Que nem eu falei O pessoal Que tá assistindo o vídeo Sabe, né Que eu quero um carro Pra usar no dia a dia Né Um carro Sei lá Tem que ser 1.0 No máximo 1.4 Né Um carrinho assim Pra você usar pra bater Mesmo, né Que não tenha Muito milíndres, né No máximo No máximo Uma... Uma direçãozinha hidráulica Sem ar-condicionado Mesmo Famosinho Pé de boi ali Bem basiquinho Vido Não faz questão nenhuma Porque é realmente um carro pra... É o carro de firma, né É o carro pra utilizar Mesmo Sem se preocupar É lógico Se você pegar um carrinho Um pouquinho mais Equipadinho Vamos dizer assim De acessórios, né É bacana Porque como seria O filho único, né O filho único não Seria o filho único Na questão de que seria Esse um carro Pra ficar mesmo, né Não seria igual Esses carros Que eu tô sempre trocando, né Então teria a possibilidade De ter um carro só Sem se preocupar com nada E o outro aqui Que seria esse Troca-troca, né O famoso Realizações, né Seria um carro pra... Pra ter as vontades doidas Que eu tenho De mexer no carro E gastar um dinheirinho E equipar, né E ter um carro Um pouquinho mais bacana Eu tenho muita vontade De fazer isso Já tem tempo, né E... Sempre fiquei naquela Vai, não vai Vai, não vai Vai, não vai E agora Que eu tô estudando Um pouquinho a fundo Vou pôr de novo No papel A galera que acompanha Tá falando Porra, Gui Você tem um fogo No, né No rabo mesmo De não sossegar Na realidade Não, né Os seis vão falar assim Porra, você não tá gostando Do City? Tô gostando pra caramba Eu tô até, né Meio assim Porque o City É um carro que É zero, cara Um carro que tá novinho Novinho Carro bacana, né Carro novo E não tem Muitos assim Milindros Pra você falar Porra, por que Que você vai trocar Não tem motivo, né Pra trocar É um carro Que uma pessoa comum Compra, né E... Porra, fica com ele Até surrar mesmo Vai até cem mil Com ele Sossegadinho E pra mim Chegar cem mil Com ele Vai chão Vai muito chão Vai histórico O carro, né Só que como um Gearhead, né Descobriu A doença Minha Gearhead Né Nunca sossega Com nada, né Acho que é uma É a doença, né O Gearhead, né Ele é o É a doença De tá sempre Querendo trocar, né Independente De valor Se é mais barato Se é mais caro E tá sempre Querendo mexer No carro E, né Nunca tá contente Com Na verdade Eu tô muito contente, né Com o carro O carro é muito bom Mas você tem outras Vontades De, né De ir realizando Outros desejos, né Outros prazeres Em guiar Outros carros Interessantes, né Carros Que poucas pessoas, né Pessoas comuns Normalmente não querem, né Então acho que é quase Que uma doença Isso aí Então deixa aí Nos comentários Mais uma vez A sugestão, né De qual carro Vocês acham, hein O carrinho legal Baratinho aí Dez mil Estourando um pouquinho Mais, né Que dá pra achar Mas deixa aí Nos comentários O que vocês acham Dessa loucura Mais uma vez Muito obrigado A todos que acompanham O canal Se primeira vez Se tá vendo Gostou Se inscreve no canal Clique em gostei Compartilha Favorito Um abraço Valeu Tchau, tchau